tá ligando você a comprar nenhuma skin da loja você pode gastar seus pontos mandando uma mensagem dessa um a um lá em galera ou para um x1 é salve a pouca é pra isso que eu acordo pra vir pra cá é pra isso que eu acordo pra vir pra cá velho . , . . . .